O uso excessivo das redes sociais por parte de crianças e adolescentes é uma preocupação para os especialistas por ser prejudicial à saúde mental. Professores e psicólogos consideram que a excessiva exposição dos alunos às telas está a afetar o processo de ensino e aprendizagem. A DCV conversou também com alguns adolescentes e estudantes do secundário para perceber o que é que acham deste fenómeno. A internet é um bom instrumento para os que a sabem utilizar, mas pode ser um problema para quem se deixar viciar pelas maravilhas do mundo virtual. É neste sentido que professores e psicólogos estão preocupados porque crianças e adolescentes estão a passar muito tempo nas redes sociais. Isto prejudica gravemente não só a aprendizagem, mas também a saúde mental. Ouvindo alguns testemunhos de alunos do ensino secundário na praia, a DCV constatou que o vício de facto existe, mas que alguns adolescentes já começam a ter consciência dos perigos de uma exposição excessiva às telas dos telemóveis e computadores. O móvel está prejudicado, não está nos estudos, para morrer, não está ficando mais no móvel do que isso na casa. E depois, quem não reprova, não está falando, não, o que é a pessoa que está explicando direito, mas na verdade, não está ficando muito tempo no móvel, não está conseguindo dormir, não está ficando viciando no móvel de noite. A mina, primeiro com o segundo trimestre, em começo, está baixa a nota para morrer o telemóvel, mas depois minha mãe tomou para fazer teste, para ler a nota, para ler se está devolvendo ou não. Agora, nota baixa, não fica viciado no móvel e, como estava bem móvel, já tinha computador e ainda vai para o computador, depois minha mãe fica também, se leva o computador. Nunca fica até dormir direito de noite, fica com falta de sono, ainda fica até acordar tarde, nunca está acostumado a estudar, mas a minha mãe sempre está telefonando a mim para perguntar se está estudando. Duas professoras, por sinal, também psicólogas do ensino secundário ouvidas pela TCV, disseram que estar muitas horas nas redes sociais prejudica o desempenho escolar e poderá, eventualmente, também afetar os comportamentos e os relacionamentos dos adolescentes com os pais. O uso excessivo de móvel está feito à aprendizagem porque ele é uma distração, ele é uma distração e atratar foco do adolescente. E a mídia grinha, assim, ele é praticamente um inimigo da aprendizagem, porque o jovem foca tanto nas redes sociais, tanto no TikTok. O desmóvel, à noite, está feito, está feito o seu sonho do adolescente, que acaba de usá-lo de forma excessiva. Olha o adolescente está perdendo o sonho, olha ele está levantando o oxido para ir para a aula. Uma noite mal dormida, um sonho sem qualidade, está feito o resto do dia. Então, ele tem pouca produtividade, ele está ficando estraído, é normal ele ficar com sonho, porque ele dorme maior e olha uma criança, olha um adolescente com rendimento baixo na escola. Na vida, tudo tem que ter um equilíbrio. E o importante é família, é amor, dar ao filho de amor, ele está a tornar um humano, mas, digamos, não nascer humano, mas ainda não quer desganar aquele patamar de humanidade, não. Cada dia não tem mais monstro, companheiro, mais competitivo. Pais que a tita faz esse papel grinha, assim, é sempre uma concorrência. Por outro lado, também ouvido pela TCV, um especialista em saúde mental considera que uma exposição excessiva das crianças e adolescentes à tela constitui uma séria preocupação, afetando o processo de ensino-aprendizagem. As questões de mídia, sempre, ele é importante. Mas, também, quando criança passa horas, frentes de tela, que ela se senta a cabo também para ter uma influência direta sobre o seu comportamento, sobre o seu concentração, sobre a atividade cognitiva de uma forma geral. É por isso que deve ter uma limitação de tempo, que não se criança deve expõe. Mesmo que os pais devem ter um controle sobre a quantidade de tempo que o seu filho expõe à tela. Isso é algo que eles devem fazer. Tem uma hora de dormir, uma hora de levantar. Então, quando criança fica de afetar o pescoço, controla a hora de sono. Pode estar feita na sua escola e, posteriormente, na idade de adolescência. Desventura da tona jovem, que não tem dificuldade de controle. Especialistas apelam a mais responsabilidade coletiva para se combater a excessiva utilização das redes sociais pelas crianças e adolescentes em nome de uma sociedade saudável.